Art. 1216. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte lei. Art. 1º. Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental de que trata desta lei são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outra. Art. 2º. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente certificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental. I – ter acesso ao melhor tratamento de sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. II – ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas. V – ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. VI – ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. VII – receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. V – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. V – ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. III – é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental. Assim vem entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. V – a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem suficientes. § 1º. O tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. § 2º. O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. § 3º. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características axilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no parágrafo segundo, e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º. Art. 5º. O paciente a longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. Art. 6º. A internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário. Art. 7º. A internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, e Art. 7º. Internação compulsória, aquela determinada pela justiça. Art. 7º. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação ou que a consente deve assinar no momento da admissão uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. Parágrafo único. O término da internação voluntária dá-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Art. 8º. A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM do Estado, onde se localize o estabelecimento. Parágrafo 1º. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento, no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento, ser adotado quando da respectiva alta. § 2º. O término da internação involuntária dá-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. Art. 9º. A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Art. 10. Evasão. Transferência, acidente, intercorrência, clínica grave e falecimentos serão comunicados pela Direção do Estabelecimento de Saúde Mental aos familiares e ao representante legal do paciente, bem como autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de 24 horas, data da ocorrência. Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem consentimento expresso dos pacientes ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde. Art. 12. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua autuação, criará comissão nacional para acompanhar a implementação desta Lei. Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.